Ô, 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 bom dia a todos, eu faço parte do coletivo dos trilhos para o mundo Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, uma sessão de rimas de improviso Pra todos presente uma boa viagem, primeiramente licença pra chegar na carruagem Meu nome é Joe, pra quem não conhece, gravar bem esse nome e ver se não esquece Aqui eu nem preciso de binóculos, eu sou feio mas a moça fica elegante até de óculos A moça tá bonita, toda de preto, tá com cara de quem vai ajudar a pagar os meus boletos Sabe, assim que eu vou fazendo a rima, e aqui no metrô mantenho a minha disciplina Quando eu comecei a rimar no metrô, eu já tinha vontade de... do quê? Eu falei, meu, onde tiver metrô eu vou, fui pra um monte de lugar, rodei E aí eu já tinha vontade de vir pra cá rimar nos metrôs daqui Eu queria saber como que era a Europa, como que era rimar nos metrôs da Europa É muito bom, o pessoal é muito receptivo Não, as pessoas gostam, todo mundo gosta, graças a Deus É muito, muito difícil a gente ter algum problema no metrô com um passageiro Eu amo o metrô cheio, eu amo Se o metrô tiver vazio, eu já fico meio desanimado E aí quando eu conheci o Fleezy, que ele pediu e tal, eu falei, mano, vamos ver se a energia bater, como é que vai ser E logo de cara, quando a gente começou a conversar, eu já gostei dele E quando eu montei o coletivo, eu falei pra eles, eu falei, gente, isso aqui é uma família Pra mim vai ser uma família isso aqui Eu aproveito esse momento único Eu estou sendo entrevistado aqui pelo jornal público E eu falo aqui pra vocês Quem quiser é só pesquisar lá MP3, é isso mesmo? Bom dia a toda a gente Pra quem não me conhece Meu nome é Flávio Mais conhecido no mundo das rimas como Fleezy E junto com o meu parceiro, vamos tentar trazer um pouco de alegria pra dentro dos metros da cidade Muito obrigado por ajudar aqui dentro Ajudar o próximo é um dos dez mandamentos corretos Na rime eu sou mais interno E quem não ajudou vai para o quinto dos infernos Não foi nada, mas sabes como é que é, estás enganado Faça boa cara, estou a ser entrevistado Está a entender como que hoje é o momento único Estou a rimar para a ciência de ser entrevistado para o público O objetivo é conseguir crescer Não só financeiramente, como artisticamente e também como pessoa Porque acho que isto aqui ajuda bastante a evoluir Mas é assim que terminamos a apresentação Porque infelizmente saímos na próxima estação Muito obrigado a quem prestou atenção E só quem gostou das rimas bate-me na palma da mão Então obrigado a todas as vezes Obrigado a todos os meus filhos Obrigado a todos os meus filhos